Brasileiros e brasileiras, amigos, companheiros, eu estou achando muito estranha essa história do César aí na sala de Camburão. Será que ela contratou ele pra ser nosso espião? Aí, espião é pica, velho. Não, mas será que essa Camburão não tá pensando em substituir a Regininha pelo pintor de rodapé, irmão? Aquilo lá é uma carniceira. O César é capaz de voltar sem pé nem rodapé. Na minha época, a única coisa que eu arrancava de vocês era vontade de viver. Lembra? Era tão legal, né, gente? Era muito bacana. Zefa, aqui não é novela de Manoel Carlos, que as empregadas têm fala, não, tá, linda? Capa seu rumo. Serginho, Serginho, que trazes pra mim um ovo ou dois... Eu trago dois ovos, quer pegar? Ei, tá louco? Não gosto de ovo de colibri. Então, eu, além dos dois ovos, trago péssimas notícias. Pra vocês, naturalmente, não é? Você vai me dizer que você vai embora do chilindró? Pois é, é exatamente isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu, infelizmente, terei que deixar o chilindró. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora. Vai, vai embora. É um abestudo. É um abestudo, mano. Fala aí, mano. Ele falou que... Porque o Sérgio falou que ele ia levar nós para um presídio de resort lá no Açaí. É, só que assim, não vai se empolgando não, que nós temos que arrumar as quenta contos cada um para ir com ele. É, cinquenta reais. Cinquenta reais? Ah, eu vou pedir para as travas lá do Pavilhão Rosa. Com certeza elas têm cinquenta reais para me dar. Ah, viado, imagina eu, na beirada da praia, com o maiô cavado, querida. Até aqui na orelha. Cavado é pico. Eu vou pedir para minha mulher um real por cada chifre que ela me colocou, vai dar cinquenta reais. Eu também quero isso, cinquenta reais para mim é mole. Aí, Sanda, arruma cinquenta reais para mim também. Amor, eu sou gata, mas eu não tenho filho de bigode. É, toma, toma, toma. Eu estou achando essa história muito esquisita. Cinquenta reais para sair daqui até no Havaí. E vão de quê? De bote? É bote, né? Não sei. Ah, gato escaldado eu sou há muito tempo, ó. Muito tempo escaldado no banho da soda cáustica. Olha aí, olha aí. Como estão? E aí? Você me leva. Eu tenho dinheiro. Claro, gente. Eu posso. Gente, tá um minutinho aqui, eu vou falar. Eu vou falar com a criada. Claro. Criada! Volta para o seu lugar lá, tá, linda? Sérgio! Ei, Sérgio! Tá boa mesmo! Linda, querida! Eu vou também, tá? Claro, vamos todos, não é mesmo? Eu sabia que você iria decepcionar a gente, eu já estou conseguindo até o dinheiro já. Isso é ótimo, mas vejam bem, é muito importante que vocês consigam o dinheiro até amanhã de manhã. E o mais importante... O quê? O quê? É necessário que esse dinheiro seja meio mocado. Mocado? O que é mocado? Escondido. O que é escondido? O que é escondido? Escondido eu vou enfiar a mão na tua cara pra você. Bebe isso, bruto. Porque é importante que Camburão não sabe de nada disso, tá entendendo? Isso o quê? Disso! De dinheiro escondido. Ah, mocado. Isso! Entendeu? Descrição. Entendeu, Xuxeta? Você consegue ser discreta uma vez na vida? Meu amor, a coisa que eu consigo nessa vida é ser discreta. Olha pra mim, sou praticamente fora do meio passiva colocal. Deixa eu falar uma coisa pra você, Linda. Quando eu quero ser invisível, meu amor, ninguém me enxerga. Tu bota fé? Ó, alguém tá me vendo? Caraca, ninguém tá vendo. O que é passiva colocal? E aí, bando de marginal? Olá, Xuxeta. Carai, eu nem acredito que eu tô indo pro Havaí, querida. Ei, a Flora. Olha só. Nunca mais eu vou precisar fazer a maquinha com fita isolante, César. Por Deus, chupeta, eu só consegui 20 reais. Será se você não pode me emprestar 30? Ah, chupa, eu não tenho viado. Tá. Pra eu jutar esses 50 reais, querida. Tive que vender minhas perucas, tudo, até os cabelos do Priquito. Deus que me perdoe esses cabelos. Toma, seu 50 arô, tá, fiadinha? Quase atrasou tudo, né? Posso ir? Claro. Ai, gente, eu vou pro Havaí, nem acredito. Isso, mas passa assim, ó, que é pra entrar no clima. Ai, que delícia, fiado. Nossa, quase que bateu a papada aí. Ia ser feio de ver. Graças a Deus. Que diversão. Sandra, Sandra, deixa que eu seguro a sua mala. Ah, que bom. Reconheceu que é sua patroa, né, meu lindo? É 30 reais. Oi? A seguradinha é 30 reales. 30 reais pra segurar minha mala de rodinha? Tá maluco? Peraí, amor, peraí. Vai também no clima, vai. Ai, Cacilda. Você consegue, olha. Uh! Ela não consegue, ela passou de ladinho, né? Eu tô velha. Ei, Roberto Carlos, Roberto Carlos. Eu posso segurar a minha própria mala. Não, eu ia pedir pra segurar a sua peruca, velho. Vem, vem no clima também, vai lá, vai lá, isso. Muito bom! Toma, toma, cego. Dá licença. Ei, pica, pica, pica. Ih, sai pra lá. Ninguém precisa segurar a minha mala, não, entendeu? Por quê? Porque minha mala é pica. Vou no clima também. Vem no clima, muito bem, vai lá. Vai, vai. Muito bem. César, César. É. Sou eu. Tô um pouco preocupada, sabia? Porque a Regina, apesar de ser uma completa idiota, uma pequena idiota, que grande... Ela não é. Estranha, né? Mas... Eu acho que ela tá começando a ficar meio desconfiada, a gente tem que acelerar o passo. Não, mas não tem por que ela ficar desconfiada, está tudo correndo como combinado, não é mesmo? Neste momento, Gonzales está subindo todo mundo no caminhão, porque de lá eles vão diretamente para o navio que vai descer o rio Paraná até chegar onde? No Paraguai. Ai, que estranha. Ai, que maravilha. Só de me imaginar livre daqueles idiotas todos presos numa prisão rural no Paraguai tendo que caçar tchocô. Realmente, César, você está de Paraguai. Muito obrigado, eu sabia disso, eu até disse isso antes que eu iria provar pra você. Mas o que não me regozija tanto é o fato de ainda não saber quando eu vou ter a passagem pra ir pro Havaí, não é? O mais importante é como você vai pro Havaí. O que você vai fazer? Você vai junto com os detentos pegar o navio aqui no rio Tietê mesmo, desceu até o rio Paranapanema, você desce do navio, você vai ver ao longe um avião, você faz assim, tá? Esse é o sinal pro avião descer. O avião pousou, entra no avião e vai parar no Havaí. Então eu não vejo a hora de chegar no Havaí. E eu não vejo a hora que você suma com todos esses detentos na minha frente que eu não quero ver nunca mais. Eu quero que eles vão pra cidade do Leste. Lá onde Judas perdeu as botas. Vamos embora, antes que Regininha apareça. Imagine... Sabe o que eu cheguei a pensar? Que ela poderia... Que ela poderia estar escondida aqui? Escondida aqui? Na sua sala? Sei lá, me veio na cabeça, mas é claro que não. Quer procurar? Não. Não? Não é o caso. Imagina, que estrago se ela estivesse aqui? Poxa vida. Ia estragar com o meu plano. Meu Deus do céu! Eles enganaram todo mundo! Ai meu Deus, eu preciso falar com os rapazes. O que que tá acontecendo aqui, velha ridícula? Você não pode deixar aquele caminhão levar os meninos no chilindró. É! Eu vou denunciar você! É, vai denunciar você! Você vai ser presa que não vai ser nem presidente da república. Nem da república! Eu vou fazer uma oque procó aqui dentro e olha, você vai acabar no olho da rua! No olho da rua! Para de repetir tudo que ele fala, desgraçado! Se eu quiser repetir, eu repito! Se não quiser, eu repito! A vida é minha! E você não vai falar assim com ele não? Porque eu vou ligar pra Sarah Selma, aquela repórter! Vou! Vou! E ela vai fazer o maior corre-cuti aqui dentro, vai fazer o maior lambi-sapo! É! E não vai ficar pedra sob pedra dessa sua carreira que é isso! Tá bom! Me dá um minuto? Redial... Gonzales... Gonzales, meu amor... É... Eu tenho que cancelar o nosso esquema... Deu mierda! Ai... Tô todo assado! A gente ficou naquele lugar balançando por um lado pro outro, a gente chega no mesmo lugar! É! Aquele caminhão era a pica, brother! Eu achei que eu tinha me livrado do inferno desse serviço comunitário, meu Deus! Zila... Não estamos no Leblon! Gente, ela acha que tá na novela de Manoel Carlos, que as empregadas têm falas! Zila? Zila? O quê? Vai pra conferir! Como estamos? Ó uma alfadinha de carimbo! Eu quero saber o que aconteceu, irmão! Vai falando aí! Desembucha! O que aconteceu, compadre? Fala aí! Mas eu não tenho a menor noção do que aconteceu! Pra mim está tudo certo! Para eu ir pro Havaí! Junto com vocês, é claro! A diretora Camburão está aqui e quer fazer um esclarecimento! Anda, troço! Faz o esclarecimento! É, troço! Muito obrigada, velha catinguenta! Eu tenho uma revelação a fazer! Revela! Revela! César mentiu! Ninguém vai... O que é isso? Você mentiu, mano? Você mentiu, velho? 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 O que é isso? O que é isso? Aonde na Maisa, desgraçado. Ele chegou na minha sala, disse que tinha um resort, presídio de cinco estrelas do Havaí, que ele continha os esquemas. Entendi. Consegui levar o povo! Mas era tudo mentira! Ele queria levar vocês pra prisão agrícola no Paraguai! Pega ele aí! Por isso que eu mandei o caminhão da ré. É, porque eu amo vocês. E essa palhaça camburona pegou 50 reais de cada um que tá aqui. De mim não pegou, de mim não pegou. Nada é meu. Isso é verdade, César? Mas é claro que é verdade. Chegando no Havaí, eu ia andar de táxi. Como? Desse dinheiro aqui. Mas esse dinheiro é meu! Agora ele é meu. Eu vou usar ele pra pagar a hora extra de Rita Gonzalez, a dona do caminhão. Tá. Mas a história não é bem essa, não é? Você contou a eles que você deve uma passagem pra mim para o Havaí? Mas, claro que sim. Me vou pagar. Ah, você vai? Você vai pro Havaí. Vai pro Havaí. Obrigado. O César vai pro Havaí. Havaí, a nova solitária que inaugurei no Cilindró. Solitária Havaí. Marcão, seguranças, levem César para o Havaí. Eu quero ir pro Havaí, não é isso? Acabou, meu irmão. Vamos levar a minha mala, pelo menos. Por favor, me solta. É, a história pode não ter sido bem assim. Mas que o César merecia, merecia. Isso é que importa. É, vamos deixar essa historinha boba pra lá, né? Vamos comemorar que eu estou diante dos meus presidiários favoritos. Sandra, você que é a detenta mais prendada daqui, faça uma comida em comemoração ao dia de hoje. Querida, vamos comemorar uma coisa? Eu não sou detenta, tá? Eu estou fazendo trabalho comunitário. Tá bom assim pra você? Ah, e quem merecia ir pro Havaí de verdade nesse caso aqui era eu. Olha, é verdade, você merece ir pra Havaí também. Marcão, guardas, levem Sandra para o Havaí. Não, amor, não há necessidade. Não há necessidade disso. Partiu, Havaí. Vai, sapatora, conversa fiada.